Uma boa tarde a todos os amigos do RPG do Serjão, o seu canal de RPG, de estratégia, estratégia medieval, fantasia, estratégia espacial, estratégia de tabuleiro, dicas de RPG, de tabuleiro, tudo sobre RPG, estratégia. Seja bem-vindo ao canal do RPG do Serjão. Hoje, como sempre, mais uma vida sobre o Império Online. Como sabem, uma vez na semana nós fazemos o Império Online, tá? Então sejam bem-vindos. E antes de começar aqui a nossa jogatina, não esqueça de assinar o nosso canal aqui no Twitch TV, né? Seguir o nosso canal aqui no Twitch TV. Também o nosso canal no YouTube, tá? Se inscrevam lá. A maioria dos vídeos que eu coloco aqui, vai pra lá também, tá? E também o nosso blog. RPG do Serjão. Logo de esporte. Logo de esporte.com.br, tá? E já tem muitas dicas. Tá colocando depois no YouTube a matéria sobre RPG, tá? Tá bom ver, né? RPG do Serjão. E na sua página no Facebook, tá? Procure RPG do Serjão. Então, como vocês sabem, nós estamos fazendo aqui uma vez em segundo, né? Não quero lá. Só toquei. Beleza. Nessa página aqui, que tem a... Nós fomos atacar, né? Lá dentro dessa aviança que esses dois aí... Sofreram alguns ataques, né? Vamos mostrar pra vocês aqui no canto esquerdo, né? Vamos mostrar pra vocês aqui no canto esquerdo, né? Quantas províncias eu já peguei aqui. Uma, duas, três, seis províncias. E cinco vassalos. Então... Cinco vassalos. E um posto militar. Eu fiz um posto militar, né? A música sempre fica um pouco... Não, mas essa música de começo aqui... Ela é um pouquinho mais alta, entendeu? Depende de algumas músicas daqui do Império Online, ela é mais alta. Tá? Assim mesmo. Depende da música. Agora vai ter uma música mais suave. Aí fica um pouco baixo. Depende da música, Biano. Aí eu tenho aqui um posto militar, né? Estou mostrando pra vocês. Entendeu? Então, olha lá. Agora vai ter uma música mais suave. É que essas músicas aí mais... Com estilo de festa. Então fica mais barato. A minha voz fica um pouco mais... Menos... Vamos ver aqui as notícias, né? Nós temos aí... Uma guerra ativa, né? No momento. Bebês nascidos... Generais capturados... 19 generais capturados aqui. 19 generais capturados. 723... Acampamentos bárbaros destruídos. De 723 ataques em total... Para acampamentos bárbaros em dia atual. 176 ataques defendidos. Com sucesso. Total de 335 ataques. Top 3 das alianças, né? Top 3 de jogadores. Tipo modos. 10 generais. Vamos... Vamos mostrar aqui também... Não havia percebido. É, é a música. Também está mais suave. Bom, nós temos aqui também... O ranking das alianças, né? Vamos ver aqui... aqui são jogadores, eu quero alianças, a meridional está subindo, a meridional está em 75 já, isso é a classificação de ontem, a classificação evitada, 159, a Jones foi 56, estamos subindo, vamos chegar até 50, recebemos muito ataque também, foi uma loucura, o leco de influência aqui também, o impacto aqui é a meridional, 75, estamos subindo, agora vamos ver o leco de influência, aqui como ele está, o leco de influência, Jedi Master, Yoda, está em 95%, 8 castelos, e, Bloodstorm, um castelo, e você tem aqui essas maravilhas, para vir para vir agora, aqui há 32 minutos, estarei em ataque de barcos, cerca da fortaleza, 36 mil tropas, você mandou tudo isso? Você mandou, você mandou 36 mil tropas para atracar os barcos? inimigos, falei errado, falei errado, ah é 6 mil, 939 bárbaros, ah tá, inimigos, você mandou um ataque, 32, aí se ganhar, ah, vai ser, aquilo vai dar tempo para mostrar aqui, mas tu mostra lá, eles vêm vindo, ah, os bóbulos vêm vindo, tá, faz a defesa aí, faz a defesa aí, bom, deixa eu ver se tem algum, gastar um pouquinho aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, é, posso pôr na hora aqui, ó, 37 minutos, deixa eu ver, não tem minutos, não tem não, não tem não, vou colocar os 60 aqui, pai deu, mais uma logística, não tem não, não tem não, vou colocar os 60 aqui, pai deu, mais uma logística, não tem não, não tem não, não tem não, segue aí, tá, cavalos de guerra, cavalos de guerra, cada um vestido de cavalos de guerra, mais 3% para a velocidade de cavalaria por nível, 3% para o primeiro golpe de cavalaria, o nível máximo de 50, Eu vou fazer um ataque também Guilherme, eu vou rolar na foto, no mapa, e eu vou vassalar outra província. Eu já estava de olho na outra província aqui, e eu vou vassalar. Bom, vocês tem aqui o nosso posto militar, aqui na meridional, na aliança meridional. Eu vou vassalar aqui também. Eu vassalei apenas uma. Já vassalei um monte. Eu estou de olho nessa, Biano. Eu estou de olho nessa. Essa aqui. Vamos lá. Vassalar. Eita! Faleceu o cara aqui. O comandante. Estou escrevendo aqui. Essa aqui é de 8, não é? O Vasco Brito. O Vasco Brito. Você fez um posto militar? Fiz, sim. Sim. Eu fiz um posto militar. Bom, como tem 200 e pouco lá, eu vou levar... Só 1300 desses. Tá? O suficiente. Vou levar... 206. 405. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 60. Ah, tem uns pesadão aqui agora, né? Tem uns pesadão aqui. 100. Se pega. 100 de bala mais pesada. 7. Cata putas. 1. Sossegado, vem aqui. O pessoal do Vassauro fica lá na província. Acho que sim. Não, 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 não. Eles voltam. Eles voltam. Quer ver? Vai te mostrar. Eles voltam. Ó, ataque de corpo a corpo. Vou incrementar mais um ataque de corpo a corpo. Ataque de alcance, mais um de bônus. Armadura, mais um. Cavalo de guerra, mais um. Medicina militar, mais um. Cartografia, mais três. Moral do exército. Pronto, você vai ver o vassal agora. Eles não vão ficar lá, eles vão voltar. Acabei de receber 221 catapultas, mas você está ganhando muita tropa, hein? Quer pôr, você quer pôr aqui na... Ah, não dá, né? Aqui no posto militar, se quiser pôr. Faz ataque aí, faz ataque. Não dá, é, não dá, não dá. RPG do Serjão, hoje com o jogo Império Online. Uma vez por semana fazemos o Império Online aqui do RPG do Serjão. Império Online, RPG de Estratégia Medieval. Seja hoje em dia no seu canal de RPG de Estratégia. Siga nosso canal aqui no Twitch TV, no Youtube, nossa página no Facebook e nosso blog do Amspark. Nossa, troca também, tá? Deixa eu ver aqui. Vou rolar a rauleta também, Bia? Pra ver se eu ganho o treino da cena. Vamos lá, vamos girar. Será que esse aqui do treino vim pra 4k de ouro? Já chegou as tropas aí dos bagulhos? Ainda não, né? Fala um chat aí. Beleza. Vou pedir prêmio grátis aqui, será? Ok, vamos lá. Olha só, 127 balistas. 127 balistas, Bia, ganhei, ó. Falta 23 minutos pra chegar aí. Ó. Tá visto? Ah, boa, boa mesmo, ó. 127 balistas. Opa, tem mais aqui, ó. O que mais? Pedra? 3 mil? 200... 3 milhões? 243 mil pedras. 500... 40 mil pedras. 50 mil pedras. 50 mil pedras. Perdoe, um alí, ó. Por que você quer fazer um alí, 05, 07, 08. Tem mais aqui o alí. 01, 08, 08, 08. 08, 08, 08. 0815. De um alí, a minha alí. Tchau, tchau! E aí E aí E aí É isso aí, é que a gente sajamos hoje com o Império Lime Estratégia medieval Nós só nunca jogamos Império Lime tão bem né Biano Opa, opa, aqui ó O que você falou aí? Acabei de receber Vinte e Três Mil Espiões Você tá ganhando Vinte e Três Mil Espiões? Nossa Fala das espionagens aí, aí você ganha, você é muito espião ali. Deixa eu ver se as trompas estão chegando lá. Estão chegando. Elas estão chegando aí. Vamos vassalar mais uma aí. No quintal desse cara aqui, olha. Joga mais... Está abandonado aqui, olha. Pega abandonado e não produz recursos. Não sai pra nada assim. Olha, tem um disparo com essa galera. Olha o exército deles. 16.500. Tem outro aqui também, olha. O meu quintal, olha. Eu quero pegar eles aí, olha. 9.610 as tropas. Olha, eu posso fundar um treposto comercial, Biano. Olha só. O que você acha? Acho que eu vou fazer para ver como é que é, cara. Como eu tenho um treposto comercial? Vou fazer, deixa eu acabar ali lá. Vou fazer treposto comercial, beleza. Acho que a aliança ganha com isso, não é? Eu também nunca fiz não, cara. É o que eu falei, não. Eu nunca ganhei com isso, não é? Eu também jogamos Imperial Knight tão bem quanto agora esse ano. É delicado, olha. Chegou lá. Chegou mesmo, mas conseguiu. Conseguiu, olha. A expansão... Vamos mostrar. Eu gosto de mostrar a batalha. Depois eu recupero. Espera aí. Vamos iniciar a batalha. Eu gosto de mostrar para pessoal isso aqui. Aqui é meus copos, aqui é deles, olha lá. Explicando os ataques. Os ataques me atacaram. Eles se baixaram para trás. Os fadachins brigando. Avançaram. Aí vem as catapultas, né? Arqueiros. Arqueiros de novo. E... Arqueiros de novo. Arqueiros de novo. Maravilha, você viu que legal, cara? Arqueiros de novo. Hã? Legal, você viu que legal. Você viu as catapultas jogando nas pedras? Legal, né? Ficou boa a animação aí? Rodou bem, né? Legal. Vamos recuperar a batalha. Estou aqui no final. Não pegue nada. Não pegue nada. Não pegue nada. Descemos mais um. E eu já saquei. Vou mostrar aqui para o pessoal. Mais um vassalos. Agora ficou seis. Seis vassalos. Seis províncias. E eu vou matar o que eu posso comerciar agora. Vou avisar para fazer isso. Vou pegar as plenas. Mais um. Pega essas ideias. Vou colocar no nosso RPG também. Para localizar uma festa. Faça um discurso em frente ao exército. Vou pegar essas ideias para colocar no nosso batalha. O que eu quero fazer? Muito boas ideias. Vão lá no mapa. 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 Se não der, hoje é parte da semana, aí eu mato pessoal depois. Olha aqui! Colônia! Nossa, eu tenho recurso aqui! Acho que eu estou batando um besta aqui primeiro. Acho que pode... Deixa eu ver se tomar contato, se dá para pegar aqui, claro. Vamos ver se tem aqui. Dependente. Horne. Glória, glória, glória. Glória, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória. Isso lá para trás ficou muito legal, né Bianca? Isso lá para trás. É, não está achando recurso não, vou ficar devendo isso daí para o pessoal. e as tropas estão chegando eu sei que tem aqui também, vou procurar bárbaros será que isso aqui é depósito de recurso? tem isso daqui, colocar recurso você já viu isso aqui né Bianca, você vai lá atacar, recurso, tá vendo que foi pegar vai ter um monte de páginas para pegar nível 4, nível 9 assim, quando você estiver sem recurso é bom, é verdade eu queria faltar um post mas na semana eu faço isso mais do que só mas não a plantar do agora pra resolver tá trabalhado a gente sabe hago assim mas 2 Esca daqui é um seca a gente vai fechar aqui é ideia tem 모든idade a gente pode afiliar que directement Oh my God ! Doze minutos ? Beleza! Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Você não pode receber isso aqui em carta de graça? Acho que não, né? Ah não, é só pra ele! Você sabe o que eu vou fazer? O precoço comercial aqui do Vídeo Império! Com 1,700 diamante você ganhou? É isso? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Achei que é para obter, que graça. Sim, eu quero ver um negócio lá das catapultas, né? Da paliza, né? O alcance dela, dois ataques extra durante a batalha capital ou destruição da muralha antes da batalha corpo a corpo. A tira para as Máquinas de Cerco tem ataque 0,5 contra muralhas, infantaria e cavalaria. Oh! Legal, viu? Você me travou isso aqui, Biano? Os catapultos? Precisa de 25 aldeões para usar a baliza. Verdade, é. É pesado, né? Faz serviço pesado os aldeões Você pegou essa aqui, Bianca? O Trabuco? Mas a gente alcança o cerco aqui, amigo. Tá, com essa... Pontos Vitais, bom, né? Não destravei... Não, os Trabuco, nem eu. Nem eu. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos remover. Ah! 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 Ah... Ah! 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 Governadores para todos aqui. Os governadores, né? Os generalistas defensivos, né? E esse aqui vai morrer, tá ficando velho. Vicente Amaro, do posto militar. Os que faleceram aí, né? Paz Moura, tem ninguém... É, eu vou cobrir aquele evento lá do... O que eu chamo, vocês sabem? O evento aqui do Imperline. Foi muito difícil, já acabou, Bianca. Eu nem participei muito. Acho que é o evento mais difícil do Imperline. Acabou já. Já esqueci. Deixa eu ver. É esse aqui, os nômands. Já acabou. É muito difícil. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Vi hoje. Vi hoje que acabou, né? Mas eu nem... Eu nem fiz cobertura dele, que ele... Deu-me graça. O meu foi... Eu perdi rapidinho. Pra mim é o evento mais difícil que tem do Imperline. Vamos lá. É a minha opinião. É a minha opinião. Olha, essa é a minha opinião. E aí, gente... da página do youtube, e entrar no canal, por causa do Império Line. Se tem aqui umas pessoas aqui, só tem produção Bia, não vou dar nada disso, só que não interesse. Ah, é porque eu tenho como hostil eles aí. Quanto falta para chegar aí os barcos aí? Acho que uns 10 minutos, né? Ah, isso aqui falta 31 dias para acabar. O que eu mostro aqui? Eu mostro aqui para você? Para acabar aqui. 31 dias da temporada. E agora? Também estou vendo agora. Legal. Eu quero pegar esses barcos aqui. Eu vou atacar. É porque eles têm muita tropa lá. Não compensa. Vai perder, não é? 16 mil. Falta 4 minutinhos para os barcos chegar? Beleza. Eu vou pegar esse barco aqui. Eu vou pegar aqui o... Eu vou pegar o... 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 tudo certo? O que é isso? Não acho que não há mais! O que é isso? O que é isso? Ninguém. Eu vou pegar esse barco aqui. Seu barco com essa folha. Tem que vassalar mais terras. O exército está consumindo muito. Faça isso depois. Vá tatuando aí. Aumenta as fazendas também. Comida para eles. Vá para os castelos aqui. Vá para os castelos aqui. Vá para os castelos. Vá para o vilão. Não posso, não. Estou muito longe. Vá lá, Léo. Vá lá, Léo. Vá lá, Léo. 3 minutos. Beleza. Onde que se ganha aí? Os quadros estão chegando no reino do... Deixa eu ver aqui. Pelo menos. Vá aí, Léo. Vá aí o teu jeito aqui, ó. Eu não vejo esse ataque, né? Pode estar cercado de vizinho aí, hein, cara? Caramba, é isso aqui? De vizinho? Ah, é esse cara que ataca aqui, né? As colônia deles, cara. Um minuto. Nossa, os vizinhos aí são... Ah, é pesado, hein? Olha isso. A outra pessoa desse clã, né? Do KKK, Carlos. Nome ridículo. Que clã ridículo! KKK, Carlos. Ah, KKK, Carlos. Que clã ridículo... É um minuto. Mindeu? Tá longe, hein? Nossa! O Mindeu? Tá longe, hein? Nossa! Que clã ridículo. O Mindeu? O Mindeu tá indo. Tá longe, hein?! Nossa! os barbos estão tacando aí, você vai ganhar, você vai ganhar, com certeza você vai ganhar RPG do Sérgio, hoje com o jogo Império Online, curta o nosso canal aqui no Twitch TV, no YouTube, nossa página no Facebook e nosso blog, rpgsejão.blogspot.com.br Se você gosta de RPG de estratégias, esse é o seu canal, dicas de RPG, tá no blog, RPG de mesa, de ação, de aventura, estratégia, Apliquei na tribuna! Nem vi ainda! A tribuna apenas está olhando a vida! Peraí! O que é que eu abro aqui para mostrar? Mas eu posso... Vamos ver a batalha que foi de nosso membro do meu irmão aqui, Fabiano, que é membro da minha aliança aqui. Posso abrir, Viano? Posso abrir? Posso abrir? Abra aí! Olha lá! Olha quem te atacou aqui, ó! Foi o... aquele... da mitologia grega lá, né? Zeus! É o Zeus que te atacou aí, ó! Iniciei a batalha, vamos lá! Vamos ver como foi a batalha... O Zeus contra o Fabiano... O Zeus contra o Fabiano... Fabiano se destendendo! Zeus vai atacar! O Fabiano responde! Fabiano avança! Os arqueiros do Fabiano ataca! A batalha, a batalha, a batalha! Pava, pava aqui a briga! Só baixinhos brigando! Nossa! Nossa! Você ganhou, Biano? Você ganhou! Quer ver? Vem! Aí! Vitória do Fabiano, membro da aliança meridional! Valeu, irmão! Ganhou aí, ó! Beleza! Vitória aí, ó! Vencedor! Legal! Estava esperando isso aí, tá? É isso aí! Mostramos aí a batalha... E a meridional é isso! Meridional é... Né? Agora eu vou... Na enfermaria! Leva os seus soldados na enfermaria aí, né? Pessoal! Vem ficando por aqui! 40 minutos, né? Tá bom! Tá aí! Nosso... Nosso evento de hoje! Nosso evento de hoje! Nosso evento de hoje! E... Nosso evento de hoje! Nosso evento de hoje! Talvez eu vou amanhã depois com outro vídeo, tá? Talvez faça um de guerra aí, tá? Tá? E domingo também! Nós temos ao vivo domingo! Começa... A partir das 5h30, 5h40 mais ou menos, tá? Então pessoal! É isso! Tá? Eu vou ficando por aqui! Abração! Se cuidem que a pandemia não acabou, tá? Vacina! Alcool gel! Tá? E máscara! Tá? Não caiam... Não caiam... Na besteira de que a pandemia... A pandemia acabou! Vocês estão mentindo, tá? Se cuidem! Fique com Deus! E aí? Meu Deus! Legenda por Sônia Ruberti